Música Não há o que existe sem ele fazer Do tudo e do nada, ele o porquê Dos poros ao cérebro tem a ligação É a ideia dele, a obra de suas mãos Do ouro, o ariz e sua função E o coisa do óptico chamado visão É algo pensado e muito inteligente Não é simplesmente uma evolução É o traço do traço, da linha do tempo É dele o momento do zero aqui Pois toda ação do que chama viver É o Deus poderoso quem faz esse ar Do sol que nós temos de luz e calor Em nosso sistema é o provedor Do ciclo da vida na terra e no mar Temos essa estrela pra alimentar Do globo terrestre se vê rotação Essa ação é algo fundamental Não é acidente e vacaso jogado É algo pensado e emocional É o Deus do controle Fazendo o que quer Porque ele é o mentor do guiar Se é certo ou errado Ele sabe o que faz E quem é o homem vai desaprovar Eu só sei que ele é Deus 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 É o centro, é motriz, é matriz É raiz dessa imensidão Eu só sei que ele é Deus 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 É por ele que eu vivo É a ele que eu sirvo E dou a adoração Além do que vemos Tem outros mistérios E todo esse império Pertence a um ser Seu nome é Deus vivo E mora no além Com ele ninguém poderá contender A sabedoria Se curva seus pés Milhão de viés E brincar o adorar Recompensa pra quem o adora Aonde ele mora Também vão morar É Deus das relaxes Além do impossível A olho invisível Pra quem não tem fé Mas quem o conhece Com ele conversa Pela comunhão Sabe quem ele é Eu só sei que ele é Deus 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 É o centro, é motriz É a matriz É raiz É raiz dessa imensinão Eu só sei que ele é Deus 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 É por ele Que eu vivo É a ele Que eu sirvo E dou a adoração Eu só sei que ele é Deus 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 Amém